Tira as fotos e o medroso. Tá, se você quer ousadia, então vem aqui e senta no parapeito. Quer obedecer ele, sua chata? Eu não vou descer lá pra recolher você com uma colherzinha. Eu não vou cair, eu tô bem. Carla, por favor. Vem aqui e senta no parapeito. Então eu vou fazer charminho agora. Rachel, não faz isso. Eu sei exatamente o que você quer, Mar. Tá legal, Rachel, para de fazer gracinha, tá? É, Rachel, não é uma coisa... Para com isso, Rachel. Eu tô fumando, olha só. Passa a치. Ah, Rachel! Rachel! Perdão, ajuda. Carla, cuidado. Seguira! Eu tô caindo, tô caindo! Segura ela aí, dami. Segura ela. Olha pra mim, olha pra mim e tenta subir. Rachel, força, segura firme. Rachel, presta atenção, olha. Olha pra mim e tenta segurar firme. Eu vou ir. Desculpe, não me deixe cair, por favor. Segura, filho. Eu te seguro. Eu te seguro. Calma. Socorro. Meu Deus. Eu estou cá. Ajuda aqui. Nós precisamos de ajuda. Não. Não. Seguro. Segura, por favor. Não solte-a! Não! 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 Não!